Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico, eu sou o Fausto Botelho com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Vamos dar uma espiada no S&P que voltou a subir, testa agora o seu último topo, rompendo esse topo, ele deve caminhar para os seus objetivos de alta aí a 3,350 e 3,700. Temos aí alguns sinais amarelos ainda, continuamos aí que nos deixam ficar com a pulga atrás da orelha, como diz o Caipira, que são em primeiro lugar o índice dos transportes e parece fez uma formação de topo aqui no teste dessa grande acumulação e dessa grande acumulação e agora está com cara de bandeira de baixa. Então ele não está confirmando essa alta rompimento de topo e tudo mais que o S&P está mostrando. O outro índice que nos deixa um pouco inquietos é a taxa de juros nos Estados Unidos que está subindo nos últimos dias, taxa de juros subindo, hoje é dia de FONC, vão resolver amanhã a taxa de juros, ou se vai deixar como está, que acho que é 1,50, 1,75 ou se não vão mudar essa taxa de juros. E os títulos do T-Bonds de 10 anos estão subindo, então isso não combina muito com o S&P subindo. Mas nós podemos ver também o dólar índice, que é o dólar contra uma cesta de moedas, mostra que ele está caindo hoje e aparentemente está fazendo uma bandeira de baixa aqui no teste dessa reta de suporte de médio prazo, médio para longo prazo já, e portanto o dólar caindo também não combina muito com o S&P subindo. E finalmente o VIX, que é o índice de volatilidade, que teve uma alta bastante expressiva ontem, e ele costuma combinar com quedas da bolsa, esses períodos de alta aqui, que foi maio de 2019 e agosto, final de julho de 2019, a gente pode verificar que também houveram quedas na bolsa. Então ele começou a subir, não quer dizer que isso vai implicar necessariamente uma queda, mas maio e julho foram, indicaram quedas. Então isso nos deixa aí um pouco em dúvida quanto à capacidade do S&P de romper esse topo e buscar os seus objetivos de alta. Eu já falei aqui quais são. Ele caindo, precisamos ver se ele segura aqui ou se ele rompe esse nível. Se romper esse nível, eu acho que vai ter sido uma tremenda indicação de baixo, porque ele terá feito o segundo bootrap, como eu comentei aqui no vídeo passado. Muito bem, então agora vamos para o Bovespa, que rompeu o seu topo e está aí caminhando para a sua próxima resistência a 11.600. Se o eventualmente, estou fazendo esse vídeo de 4h e 5h da tarde, se eventualmente nós tivermos um fechamento na mínima do dia, eu acho que ele provavelmente vem testar seu próximo suporte, que deve estar aqui no R$109.000, entre R$110.000 e R$109.000. E isso seria uma, porque o fechamento na mínima do dia hoje seria baixista, porque configuraria esse processo aqui como uma reversão, com um Harami e reversão. Clímax em definição reversão depois do rompimento de um topo não é muito saudável. Então ele deve vir testar esse R$109.000 e aí rompendo ele vem testar a reta suporte e assim por diante. Mas se ele não fechar na mínima do dia, eu acho que a chance maior é que ele faça uma acumulação aqui, que seria provavelmente uma bandeira de alta. Muito bem, então vamos ver 16 ações para as quais a gente está mantendo a vigília aí. E são elas, vou colocar todas em gráficos diários aqui, vai começar do Bradesco. Por que estamos de olho? Olha, porque o mercado está no topo, o Storm, o nível mais alto, próximo do nível mais alto da história, onde nós tivemos um bull trap aqui em julho e o mercado falhou em estabelecer um novo topo, que segurou nessa resistência 37, testou a reta suporte e agora, será que isso aqui é uma bandeira de alta? Estamos aí de olho, ele como está próximo da reta suporte, nós estamos de olho para ver se ele eventualmente não vem testar de novo essa reta suporte. CEMIG aparentemente fez um topo, porque rompeu seu topo histórico e desrompeu, e os preços agora testam esse nível aqui bastante importante de suporte. Se ele for rompido, eu acho que qualifica isso aqui como uma acumulação de continuação, e deve colocar esse objetivo aqui, que seria o topo daqui aqui para baixo. Então, eventualmente, CEMIG pode ter uma baita queda se esse nível for rompido, com os preços caindo aí para R$10, ou seja, uma queda de aproximadamente 21%. E por isso estamos de olho. Duratex rompeu seu topo histórico e deriva, deixou aparentemente uma formação de estrela da tarde. Então, por isso estamos acompanhando depois dessa deriva, porque isso pode resultar no teste desse suporte ou num bull trap, né? E aí seria bastante baixista também. Embraer, nós entendemos que ele está fazendo um processo que deve dar continuidade à baixa, mas ele rompeu essa reta de suporte, voltou para cima e agora está... Nós tínhamos tirado o Embraer do radar, mas continuamos, trouxemos de volta por conta da característica de deriva que toma essa acumulação aqui. Indica a perda de força desse movimento de alto e deve resultar numa queda. Vamos ver até onde ela poderia ir. Na verdade, são 15 que tinham duas Embraer repetidas aí. Gerdau rompeu seu topo e também está testando seu topo e está com uma deriva. Se bem que hoje, ontem fez um engolfo. Isso aqui não tem tanta relevância, porque o engolfo é uma formação de reversão, mas ele requer que tenha havido um movimento. Ele é uma formação de reversão de um movimento. Então é preciso que tenha havido um movimento para que você possa entender que alguma coisa foi revertida. Aqui, o movimento aconteceu antes. Agora nós estamos no meio de uma acumulação, que é essa acumulação aqui. Mas, de qualquer maneira, isso aqui está com cara de deriva. Então, se ele tiver mais uma reversão dessa e romper aqui, ele está fazendo uma reversão com deriva num topo importante. E isso pode ser bastante baixista. Deve trazê-lo aqui para os 15, provavelmente. Próximo é Gol, que parece que deixou um outro topo anteontem. Provavelmente nós vamos fazer a recomendação de venda para esse ativo, porque isso aqui é uma... Se bem que o objetivo teria que ser aqui. Isso prejudica um pouco, porque daí nós teríamos o stop a 9% de distância e o objetivo apenas 13% de distância. Então, não dá para a gente fazer isso. Nós teríamos que ter feito essa operação ontem no fechamento, mas ontem é difícil, não dava para confirmar ainda. 4,2% de distância e o objetivo a 16%. Aí sim, nós teríamos uma operação legal. Hoje, vamos ter que esperar um pouco. Talvez ele chegar nesse nível aqui, mas, de qualquer maneira, estamos de olho. E OSP rompeu esse nível de suporte importante, voltou acima desse nível, mas está também, de novo, fazendo uma deriva. Então, quem sabe, isso aqui teria sido só um pullback para esse antigo nível de suporte e que os preços extrapolaram um pouco. Se ele voltar a cair, ele vai confirmando tudo isso aqui como uma acumulação de continuação da baixa. Itaú Banco está testando seu topo histórico, já nos produziu um bull trap no mês passado e agora está testando de novo esse nível. Aparentemente, tinha feito uma reversão. Hoje é terça-feira. Essa reversão foi na sexta-feira. Ontem não confirmou, mas então estamos de olho. Ele deixar um topo aqui, isso aqui começa a ficar com cara de uma formação de topo principal e aí, de qualquer maneira, vamos ter que esperar ele romper essa reta de suporte aqui de curto prazo. Lojas americanas, romper o seu topo histórico e engolfo nela. Não, nuvem negra. E hoje está confirmando a nuvem negra. Fica um pouco difícil a gente pensar numa venda também por conta de que nós estamos aí próximos desse nível de suporte. está numa zona de suporte aqui, né? Dessa linha vermelha horizontal até onde ele está agora no momento, 52 a 52,40, tem uma zona de suporte que era antiga resistência. Então, precisamos ver. Como ele está próximo aqui dessa reta de suporte de longo prazo, iniciada em junho de 2018, Então, podemos esperar, ver se ele eventualmente rompe essa reta. Mas, ficou feio aí para lojas rendas. O Petrobras rompeu esse topo importante e está agora com, aparentemente, fazendo, parece ser uma bandeira de alta. Se fazer uma bandeira de alta para testar esse topo, ele está indicando que vai fazer um pivô de alta. Então, estamos de olho que se esse nível aqui é rompido, a gente, com uma bandeira aqui, vai ter condição de fazer um trade com um stop abaixo da bandeira. Porto Seguro testa novamente o seu topo histórico principal, sendo que ele já nos produziu um bull trap no ano passado e os preços recentes romperam esse nível de suporte aqui, de resistência, perdão, que agora está oferecendo suporte, de 59. A resistência está aqui a 61 e será isso aqui um novo topo, quando então a coisa vai ficar feia? Ou será que isso aqui é uma acumulação de continuação? Parece uma acumulação de continuação para romper o 61 e aí galgar níveis mais altos. A gente poderia pensar em projetar esse último movimento de alta para cima a partir daqui. Nós temos aí, eventualmente, um trade também. Santander, depois de ter feito um bull trap, rompido essa pequena reta, já fez uma bandeira, uma bandeira, outra bandeira, aparentemente está fazendo mais uma bandeira aqui e o comprimento desses 44 deve projetar ele para 41. Parece que é isso que o gráfico está indicando que vai acontecer. Siderúrgica Nacional rompeu esse nível de suporte importante, que agora virou resistência e os preços vieram acima. De novo, virou não mútil, porque os preços voltaram, sofreram um revés aqui, quando a primeira vez que romperam, depois romperam de novo, sofreram outro revés e agora parece que estão querendo se consolidar. O mercado testou esse nível de resistência aqui a 13,60. Fundo aqui, topo aqui. Então, rompendo esse nível, ele vai buscar aí seus próximos... Quer dizer, desqualifica o processo de um grande bull trap que nós teremos visto aqui e aí deve jogar ele para testar essas próximas resistências aqui a 15 e depois a 18. Vale, rompeu este nível de resistência e estava fazendo uma deriva. Acho que comentei aqui na semana passada também, ontem fez uma reversão. Hoje não está ainda confirmando essa reversão, mas se vier abaixo de 50, eu acho que esse processo vira um bull trap e a indicação seria bastante baixa. Iducos, olha, rompeu o último topo e está derivando também, fez uma reversão logo depois, uma nuvem negra logo depois de ter rompido esse topo. Isso aqui não é legal porque ele tinha acabado de romper aqui os 43, então quando ele acaba de romper não é para fazer uma reversão de candlestick, mas temos que esperar ainda o rompimento dos 41 para termos a indicação de um topo aqui. Se romper os 41, deve cair para os 36. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo na próxima. Tchau! Tchau!